E a vida é a vida, vai, vai, libera a liberdade em Minas Gerais, volta e vai, vai, libera a liberdade em Minas Gerais, vem a luz! E aí você ligado como vem a vai, vai, Maria. 3.800 componentes vão entrar na avenida em 25 alas, são 8 carros alegóricos. O presidente da escola é Solon Tadeu Pereira e o carnavalesco Chico Espinosa. O enredo, liberdade, ainda que vai, vai. Começa aí agora a comissão de frente, tá vendo ela? São índios em fantasias branco e ouro, cunhi. Para os índios tudo tem alma, os animais, as plantas, as riquezas minerais. E os 12 componentes da comissão de frente da vai, vai, desfilam com a fantasia que representa a alma dos minérios. A comissão também está trazendo para o zambódromo o brilho dos diamantes e do ouro que atraíam os aventureiros. Todos os detalhes da fantasia da comissão de frente, o ouro, o diamante, as riquezas das Minas Gerais. Agora é hora da gente ouvir, curtir, conhecer palavra por palavra da letra do samba em enredo da vai, vai. Boa, vai, vai. Viver a liberdade em Minas Gerais. É luz. Veros, arte e cultura. A ciência e religião. A política. A política, a namora e a coragem. Gerando nomes e voto nacional. É a Bela Vista. E a Bela Vista traz pra este carnaval. Belo. Belo Horizonte. É terra, ponte. Usa da inspiração. Sal sem a nossa história, cantada com amor e emoção. Sou preto e branco, não esqueça mais. Vamos nessa, vai, vai. Oh, Minas Gerais. Sou preto e branco, não esqueça mais. Vamos nessa, vai, vai. Oh, Minas Gerais. O brilho dos diamantes. Aos paulistas bandeirantes. E o que é que tem? É cantor. E chegaram lá. E chegaram lá. Voltam cidades em Minas Gerais. Minas Gerais. Lado o tempo faz. Houve a decadência da liberação. Ai, eu grito. O ouvido forte, o ouvido de verdade. Cai na poleia a fumar. Oh, quem vai? Boa, vai, vai. Libera a liberdade em Minas Gerais. Oh, quem vai? Toma, vai, vai. Viver a liberdade em Minas Gerais. É luz. É luz. Arte e cultura, a ciência e a religião. E a política. E a política, pra loura e coragem. Gerando nomes e voto nacional. É a Bela Vista. 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 São cem anos de história. Cantada com o amor de Deus. Diga que eu sou. Sou preto e branco. Ai, esquece de falar. Vamos nessa, vai, vai. Oh, Minas Gerais. Sou preto e branco. Ai, esquece de falar. O carro abre alas. Oh, Minas Gerais. Trilha do ouro. Com aquela mocinha de capa azul. É a Malum Baila, né? Vai, vai, que tem como símbolo. Tá aí, Benê, um dos destaques. Representando a Senhora dos Diamantes. O outro destaque é a Malum Baila, que é o diamante desculpido. É verdade. Tem sentido, né? E a primeira ala da escola, homenageando os garimpeiros das Minas Gerais. A Capitania de Minas foi formada por garimpeiros. E depois a ala das baianas. As tradicionais baianas, elas que vêm de pedras preciosas no desfile deste ano. A escola mostra com isso a importância das baianas. É o horizonte, é a terra, a fonte, usa da inspiração. São cem anos de história, cantada com amor e ilusão. Sou preto e branco, não esqueço jamais. Ala, febre do ouro. Continuando ainda aí no ciclo de ouro. Primeira grande riqueza de Minas Gerais. Dona Maria, destaque do segundo carro da Vaivai. Aí os destaques do carro número 2, da Vaivai. Libertas que ser atamem. Tributo dos quintos. Coroa portuguesa cobrava um imposto sobre a produção de ouro e diamante. E esse imposto se chamava o quinto. Era um imposto pesado. O pessoal se revoltou contra a cobrança da taxa. Deu origem ao movimento libertário mineiro. E veio explodir com a inconfidência mineira. E foi a grande semente para depois acontecer a independência do Brasil. E aí a rainha da bateria da escola. A Vaivai vai passando e a bateria vai parando no recuo. E aí o segundo casal de mestre Sali porta a bandeira Emerson e Paulinha. Eles carregam no pavilhão o símbolo da bandeira do estado de Minas Gerais. O Emerson é filho da Enedira, a primeira porta-bandeira da escola. Bonito esse efeito, não? Que bela ideia. É a ala Rogai por Norte. Esse é o carro foguetório. Os carros da Vaivai abrangendo os vários aspectos da vida de Minas Gerais. E o carro do fogão a lenha. Senador Eduardo Suplicy e a deputada Marta Suplicy. Também entrando aí no clima alvinegro da Vaivai. Alas Chico Rei vem no embalo de Chica da Silva, mostrando como ela e outros negros tiveram momentos de glória e liberdade. Liberdade ainda que vai, vai. Esse é o casal de mestre Sali porta a bandeira Mirim, Pedro e Mariane. E a ala das crianças faz uma homenagem a Pelé. Pelé Mineiro, de três corações, fez a vida dele jogando futebol em São Paulo. Veio pra Bauru, no interior de São Paulo, foi descoberto, foi jogar no Santos. Seleção brasileira virou o atleta do século, mas o Pelé é natural de três corações em Minas Gerais. E aí o primeiro casal de mestre Sali porta a bandeira, Paulinho e Enedir. Enedir é da velha geração de porta-bandeiras, tem 42 anos. Ela estreou em 68. Aí nós temos uma ala de deficientes também na Vaivai. Daqui a pouco vem se aproximando o final do desfile com os 100 anos de Belo Horizonte. Aí está, Belo Horizonte se completando em 1997, 100 anos. E a Vaivai homenageando a capital mineira no desfile. A tela da TV no meio desse povo, a gente vai te ver na Globo.